Se você quer aprender a trabalhar com a máquina TBK, gravando copos aí na sua empresa, chama a gente no zap pessoal. Agora nós estamos adicionando em nosso curso EAD a modalidade vetor, isso mesmo. Gravação também agora em nosso EAD na modalidade vetor. Nós já ensinamos os nossos alunos aí na modalidade imagem e agora vetor a pedido da galera aí, tá bom? Então contamos com vocês. Mais informações chama a gente no WhatsApp, tá? Além disso, a gente tem suporte no grupo de zap que é muito interessante. Tenho certeza que você vai faturar muito e aprender muita coisa interessante para não perder copo e aprender a usar a sua máquina ITBK de todas as formas possíveis. Vamos para o vídeo. Estamos aqui com esse copo para gravar, copo azul. Já fiz o foco, já está nivelado e etc. Separei aqui em dois vetor. O vetor verde está o arquivo principal. O cliente quer a árvore preta, seca, como se fosse uma árvore morta. Então tem que ser preto. E o vetor vermelho é o contorno. Então para destacar aqui do azul, que é um azul escuro, né? Então eu vou fazer um contorno em volta. Só que o contorno não vai ser um contorno preto, mas sim mostrando o inox, tá? Então aqui as configurações no vetor verde, vem aqui em fio, eu tenho três fases de fio. A primeira fase está bidirection. Eu vou repetir somente uma vez. E está com 100% de potência e 120 de velocidade. Fio 2 não tem nada, fio 3 não tem nada. Porque eu quero deixar preto e ponto final. O vetor vermelho já está mais trabalhado. Vou no fio. Rotação é onde vai começar o laser. Se é daqui para lá, de lá para cá, de cima para baixo, de baixo para cima. Então é o ângulo, né? E a limpeza final, 30% de potência, 1800 de velocidade. Tá ok? Então vou fechar aqui. Vou ligar o laser. Por que você não deixou o like no vídeo ainda? Hã? E por que não se inscreveu no canal, meu consagrado? Vai ter muita novidade aqui. Dá um joinha aí. Se inscreve em nosso canal. E vamos lá. Bom, tá aí pessoal, o tronco ainda está sendo gravado. Lembrando que essa aí é uma programação de vetor. O nosso arquivo está em vetor. Tanto o contorno quanto esse arquivo principal que está deixando a árvore preto, né? E eu só dei print uma vez só. Play ali em gravar somente uma vez. Olha, e é a primeira programação que é aquele que vocês viram lá no fio 1 do arquivo vermelho. Aliás, do arquivo verde. Agora começou a fazer a programação aqui do contorno. Porque como a árvore é preta, né? Se eu deixasse aqui sem nenhum contorno do lado, e aqui é um azul escuro, vai ficar meio feio, né? Então nós fizemos esse contorno do lado que vai dar uma vida aí pra... Vai dar uma vida pra árvore, né? Pra destacar ela do fundo azul do copo. Reparem vocês que o tipo que o laser vai passando, ó, vai ficar diferente, né? Ele começou de baixo pra cima, agora começou aqui da esquerda pra direita. Esse tipo de movimento do laser é aquela angulação que eu mostrei pra vocês. Menos 45, menos 35 graus, 90 graus. E a gente vai explicar mais detalhado em nosso EAD. Ó, já fez a primeira passada. Vai passar de novo essa mesma configuração. Qual o objetivo aqui? Retirar a tinta do copo e chegarmos no inox sem deixar ele amarelo, nem escuro, nem preto. Então eu diminui a potência lá na programação do fio. Esse tá programado a passar duas vezes, já é a segunda. Ó, olha o caule lá, as raízes da árvore, como ficou bonito. Ó, bem destacado com o sombreamento claro. Ou seja, é um brilho externo. Pronto, agora vai começar a limpar agora, ó. Quer ver? Ó, finalizando a segunda passada. E agora, ó, a angulação como tá diferente, tá vendo? Agora tá fazendo a limpeza pra deixar o inox brilhando. Nossa, né, ficou muito bonito. A gente vai lavar e conferir o resultado. Agora a gente vai pra última limpeza, ó. Já mudou o ângulo de novo, ó. Todas as partes foram gravadas, retirou a tinta em todos os lugares. E eu só dei um play lá, tá? Só dei... Filma aqui, Bruno. Eu só cliquei em print somente uma vez. Porque já está tudo programado. Prontinho, vamos limpar. Bom, o mesmo copo desse cliente. Agora a gente vai escrever o nome dele. Ele escolheu uma fonte que é bem fina. Então não fica legal gravar num copo que é escuro, mostrando o inox. Então a gente vai gravar de preto, com um sombreamento. É um brilho externo que nem nós fizemos na árvore. Uma passada só. Diferente aqui que eu diminuí a velocidade. Nada mais. Fio 2 não tá ativado. Vou passar uma vez só. E o brilho externo que tá no azul. A gente ativou os 3 fios aqui. Então, vamos lá. Tá vendo? Se fosse um copo claro, branco, ficaria bem legal gravar essa fonte bem pretinho. Mas como é um copo azul ou escuro, na parte de baixo, gravar só de preto não ficaria legal. Por isso que a gente vai fazer o sombreamento claro, né? O brilho externo. Esse copo também me dificulta na seguinte questão. Ele é um copo tulipado, ó. Ele não é reto aqui em cima. Então, a gente não consegue um padrão de foco em todos os lugares. Ainda na primeira passada do laser, pra deixar preto, né? Então, há certa diferença de tonalidade do preto em algumas partes do copo, que é devido ao ser o copo tulipado, né? Ele é meio barriguinho. Tem uma cintura aqui, que é mais baixa o foco. Então, diferencia. Se fosse um copo Stanley, por exemplo, que é reto, ficaria tudo por igual. Mesma coisa, tá? Aqui na máquina, ó, já está tudo programado. O print, só pressionei uma vez. O restante, já está tudo programado. Tá finalizando e agora vai começar a fazer o brilho externo. Essa aí é a linha. Pronto, agora vai fazer o brilho, ó. São duas passadas nessa configuração. Repare que aqui no meio do copo, sai uma faisquinha. Então, o foco melhor está aqui, ó, nessa região. Vai repetir o processo e passar de novo. A linha. Passa de novo. Aqui eu posso estipular quantas vezes eu quiser pra passar. Quatro, cinco, seis vezes, enfim. O importante é tirar a tinta aqui de forma que eu não deixe o inox escuro. Porque eu quero deixar ele nessa tonalidade aqui. Pra fazer o brilho externo. Depois dessa passada, nós vamos começar a lustrar. A fazer a limpeza. Show! A linha. E agora, começou a limpar. Repare que a angulação está mudando também. Esse brilho externo, eu quis deixar ele um pouquinho mais grosso. Então, lá no CorelDRAW, a gente consegue definir qual grossura a gente quer esse brilho externo. Assim como se fosse um contorno preto também. Como é uma letra que a cliente escolheu bem fina. Fininha, né? Ela não é grossa. Tá dando pra aparecer bastante porque a gente deixou bem grande, né? Tá gravando na vertical. Então, tá aparentando bem. Vai limpar mais uma vez agora. Pronto. A última passada que agora é fazer o último... Última limpeza, né? O nosso lustrar. E não ficou tinta em lugar nenhum do copo. Tá aí, pessoal? Esse é o resultado, ó. O brilho externo ficou perfeito. Não ficou tinta em lugar algum do copo ali, ó. No brilho externo. E ficou espetacular. Se não tivesse o brilho externo, por ser um copo escuro, não ficaria muito legal, né? Então, houve a necessidade de fazer esse brilho externo por essa fonte que o cliente escolheu. Agora, na frente, a árvore, ó. Que top, ó. Menino do Goiás. Mesma coisa com o brilho externo. Mas a árvore, ó. Obrigado.